Estaremos amanhã com o nosso comboio pelas principais avenidas e ruas aqui de Santa Cruz a partir das 19 horas, para que a gente, popularmente falando, a gente demarque o nosso território. A gente se faça ver que a polícia militar, que os órgãos de segurança estarão presentes a partir da sexta-feira, com força total, com efetivo total máximo que a gente pode extrair para que a gente consiga dar essa sensação de tranquilidade, consiga resguardar o patrimônio que o cidadão vai viajar, como cobrir os demais eventos neste período. Então nós vamos, através do nosso slide ali, apresentar em termos gerais como se fará a Operação Carnaval da Romana 2018, no tocante das ações da Prefeitura do Instituto Santa Cruz de Cabo Barilo e dos seus órgãos operativos de segurança. Então, ali está, a Secretaria da Defesa Social, em conjunto com a Secretaria, estará desencadeando a partir do dia 9 de fevereiro até o dia 14, a Operação Carnaval da Moda 2018, atuando de forma precisa e eficaz em comboio no perímetro urbano, rural e distrito, visando qualifier ações delituosas nos estabelecimentos comerciais, residências e perto do povo. Então nós estaremos, além do patrulhamento motorizado aqui no centro, que é a área comercial mais pesada, estaremos em toda a periferia de Santa Cruz, atuando com nossas viaturas a quatro rodas e também com motocicletas, como também no perímetro rural, mais notadamente, nos retiros que tem ali na Estrada do Pará. Este ano seguiremos também até o Distrito do Pará, tanto para cobrir os blocos, que haverá no domingo e na terça-feira, quanto também para fazer rondas naquele Distrito do Pará. estaremos com nossas viaturas da Guarda Civil Municipal atuando e aqui na área urbana, a partir de amanhã, sexta-feira, estaremos cobrindo o evento, que é o maior evento aqui da região, a 1DESC com o Treira da Guarda, localizado em Feito Alcabana Clube, da sexta-feira amanhã até o término do evento. Obrigado. 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 Obrigado.